Um dos principais alvos de críticas por parte da torcida do Inter, dado o mau desempenho dos últimos anos, não conseguir conquistar títulos, sair dessa fila, é inegavelmente o presidente Alessandro Barcelos. E agora ele decidiu se afastar um pouco do futebol do Internacional. Como falei, uma decisão dele. Não tem nada a ver com impeachment ou algo do tipo. Isso porque agora, com as chegadas de José Olavo Bissol, vice de futebol do Inter, André Mazzucco, executivo de futebol, e o da Alessandro como diretor técnico, o organograma do futebol do Inter está completo. Todas as peças estão preenchidas. Então o presidente Colorado decidiu tomar essa decisão de se afastar. Ficar mais distante da parte do futebol e realmente cuidar mais da administração do clube. Da parte burocrática, como por exemplo, das finanças do Inter. Porque até então, faltavam algumas peças neste departamento de futebol do Inter. O que fazia o presidente Alessandro Barcelos ser mais presente nesta área. Ser mais decisivo nesta área. Obviamente, ele é o presidente, a canetada é dele, como a gente diz, a decisão final é dele. Só que ele estava muito envolvido em todos os processos, ou praticamente todos os processos, que envolviam o futebol do Internacional. E acabava deixando de lado outras partes do clube, a parte administrativa. Então essa é a informação. O presidente Alessandro Barcelos, agora com o departamento de futebol realmente montado, com a chegada destes novos profissionais, vai deixar o futebol um pouco de lado pela parte dele e focar na parte administrativa do Esporte Clube Internacional. Como, repito, por exemplo, as finanças, que é uma bandeira levantada pelo presidente do Inter desde a primeira campanha, desde antes de se tornar presidente do clube. As finanças, como eu já falei por aqui, não vão bem. Hoje a dívida do Internacional é de mais de 700 milhões de reais. É uma dívida bem expressiva, é uma dívida muito grande. Então agora o presidente do Colorado vai atuar mais realmente como um gestor, e não mais como um homem forte do futebol colorado. Quem sabe as coisas mudem agora com novos profissionais, com profissionais capacitados, ao menos a gente sabe ali que o André Mazzucco é um profissional capacitado, passou pelo Botafogo, passou pelo Atlético Paranaense. O D'Alessandro também conhece muito bem o Internacional, e essa primeira entrevista dele agora como dirigente foi muito animadora. O José Olavo Bissol, nós ainda não temos muitas referências no cargo, mas é um cara com ótimas intenções, isso eu não tenho dúvida. Então quem sabe agora as coisas comecem a se alinhar também no futebol do Internacional, com o presidente podendo focar em outra parte, em outras partes do clube. Lembrando que eu sei que fica dúvida de vez em quando, a hierarquia hoje do futebol do Internacional é a seguinte, José Olavo Bissol, embaixo dele o André Mazzucco, e por último o D'Alessandro. Então essa hoje é a hierarquia neste novo organograma do futebol colorado. Bom, passado esse assunto, vamos então para o próximo, que também envolve um outro ídolo do Internacional, e que está muito bem falado neste momento, está muito em evidência neste momento, que é o Rafael Sobbs. O Sobbs tem sido peça importantíssima, embora não tenha nenhum cargo no Inter neste momento. Ele, por exemplo, foi peça importante para a vinda do D'Alessandro. Isso porque o D'Alessandro, e todo mundo sabe, tinha certas rusgas com a diretoria atual do Internacional. E isso foi público. Essas desavenças foram públicas. Mas o Sobbs conversou com os dois lados e conseguiu ajudar a apaziguar essa situação. Além disso, também foi peça importante nessa chegada do Borré. Como eu falei hoje por aqui, o Borré ligou para o Sobbs para saber como era o Internacional, conhecer melhor a história, conhecer melhor a torcida do Inter. Então uma peça muito importante nesse quebra-cabeça do Clube do Povo. E diante disso, muita gente está perguntando, tá, o Sobbs vai assumir algum cargo? Há uma chance de o Sobbs também se tornar um dirigente do Internacional? Bom, vamos por partes. Primeira delas, o D'Alessandro, agora na coletiva de apresentação dele, foi questionado justamente sobre o Sobbs. E ele disse que não dependia dele, D'Alessandro, uma vinda do Sobbs para o Internacional para que ele assuma algum cargo. Só que aí tem o lado do Rafael Sobbs. Isso porque ele já deixou claro que ele não quer cargo nenhum e não vai assumir cargo nenhum no Internacional. que não é do interesse dele e que ele não quer realmente. Então assim, ele tem sido peça importante nos bastidores, ele tem sido uma peça importante na defesa do Inter nos microfones, só que ele não quer assumir como dirigente e não vai assumir como dirigente do Internacional. Então é óbvio que nós colorados queremos sempre os nossos ídolos por perto, aqueles que fizeram parte da história vitoriosa do Internacional. Mas o Sobbs vai seguir trabalhando nos bastidores, trabalhando desse jeito assim, informal, sempre para ajudar o Internacional. Não está nos planos dele, ele já deixou claro isso mais de uma vez. O Sobbs agora está numa pegada muito empreendedora, tem as suas empresas para administrar e não vai assumir nenhum cargo no Internacional. Eu estou falando isso nesse vídeo porque muita gente acaba questionando nas redes sociais, levantando essa hipótese, mas a chance é zero de Rafael Sobbs, neste momento, assumir um cargo no Internacional. Um futuro distante a Deus pertence, mas nesse momento já deixou claro que não quer. E eu encerro esse papo contigo falando sobre a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Isso porque a CBF, quando o Rio Grande do Sul acabou passando recentemente pela maior tragédia de sua história, prometeu para os clubes gaúchos uma ajuda financeira, um auxílio financeiro. A CBF prometeu lá no mês de maio que bancaria os gastos extras que os clubes gaúchos estavam tendo com viagens. Afinal, Inter, Grêmio, até o próprio Juventude, num período muito menor de tempo, acabaram tendo que jogar fora de seus estádios, acabaram tendo que gastar a mais com hotéis para as delegações, as viagens para diversos cantos, principalmente a dupla Grenal, que estava sem estádio. Então a CBF prometeu bancar isso. E o Inter teve gastos estimados em 10 milhões de reais. São gastos expressivos em um clube que, como a gente sabe, tem suas pendências financeiras, tem suas carências financeiras. E o detalhe é o seguinte, tanto o Inter quanto o Grêmio já enviaram os seus gastos para a CBF, já enviaram os comprovantes, tudo detalhado de quanto foi gasto, e não receberam respostas. Eu vou pegar o lado do Inter. O Inter não tem resposta nenhuma da CBF até o momento. Ou seja, houve a promessa lá em maio, por parte da CBF, no auge da enchente, de que teria essa ajuda financeira. Nós estamos no final de agosto, entrando em setembro. E a CBF não somente não enviou dinheiro ainda para o Internacional, não repôs esse dinheiro, não arcou com as custas, como também sequer respondeu o Internacional até este momento. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, como é de praxe, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha dessa decisão do presidente Alessandro Barcelos? Tu acha que ele está certo ou como o presidente tem que ficar assim perto do futebol? Das decisões envolvendo o futebol do clube? O que acontece dentro e fora de campo? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana demais que a gente sempre troca aqui nos comentários. E quero te fazer um convite antes da gente encerrar. Aliás, dois convites. O primeiro deles, se tu gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Tu ajuda demais com o seguimento desse trabalho. E o segundo convite é o seguinte, se tu quer ajudar ainda mais, considera se tornar membro do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e conhece os planos. Tem diversos benefícios por um valor, ó, pequenininho que cabe em todos os bolsos. Então, considera se tornar membro, conhece os planos e ajuda ainda mais no crescimento do canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!